Contos de Fadas em Português O Patinho Feio Estava uma maravilhosa tarde solarenga. A Mãe Pata encontrou um belo local debaixo de uma árvore perto do lago para pôr os seus ovos. Ela pôs cinco ovos. De repente, reparou que um dos ovos era diferente dos outros. Ficou preocupada. Ela esperou que eles chocassem. Finalmente, numa bela manhã, um após o outro, os ovos começaram a rachar. Disseram eles. Todos os ovos ganharam vida. E os patinhos espreitaram o mundo que os esperava. Todos chocaram menos um. Oh, como são fofos os meus bebés. Sou uma mãe sortuda. Mas o que é que aconteceu ao quinto ovo? A pata estava preocupada. O último ovo está a demorar muito tempo. Ela sentou-se no ovo e deu-lhe todo o calor que conseguia. Este irá ser o mais belo pato de todos. Visto que está a demorar tanto tempo a chocar. Numa bela manhã, o ovo chocou. E de lá saiu um feioso pato cinzento. Este patinho era diferente dos seus irmãos. Pipi. Era muito maior e particularmente feio. Nenhum dos meus outros patinhos saiu assim. Este é simplesmente... feio. A mãe pata ficou surpreendida e muito triste quando o viu. A mãe esperava que um dia se tornasse igual aos seus irmãos. Mas os dias passaram e o patinho continuou feio. Todos os seus irmãos e irmãs gozavam com o patinho. E não brincavam com ele. O patinho estava muito triste. Tu és feio. Aham! Olhe só para aquela coisa tão feia. Ah! Vai-te embora! Tu és tão feio! Nós não vamos brincar contigo, seu monstro feio. Todos se riram dele. O patinho feio estava realmente triste. O patinho feio foi até ao lago e olhou para o seu reflexo. Ninguém gosta de mim. Eu sou tão feio. O patinho decidiu deixar a família e ir para outro sítio no meio do bosque. O patinho vagueou sozinho para as profundezas da floresta. Entretanto, chegou o inverno. Havia neve por todo o lado. O patinho estava triste e tremia com o frio. Mas não conseguia encontrar nenhuma comida para comer ou um sítio quente para ficar. Ele visitou uma família de patos e foi rejeitado. Tu és um miúdo feioso. Quem é este pato feio? Ele tentou ficar na casa dos pintaínos. Lá os pintaínos só lhe davam bicadas. Então ele fugiu. Conheceu um cão pelo caminho. O cão viu, mas também não lhe ligou nenhuma. O patinho feio pensou para si. Eu sou tão feio, tão feio que nem um cão me quer comer. Triste, o patinho feio continuou a vaguear pelo bosque. Um dia conheceu um camponês que o levou para casa para junto a sua mulher e filho. Mas mesmo ali era ameaçado pelo gato que lá vivia. Então deixou a casa do camponês. Rapidamente, chegou a primavera. Tudo estava fresco e verde novamente. Andando e andando, encontrou um rio. Ele estava muito feliz por ver água novamente. Aproximou-se do rio e viu uma bela cisne fêmea a nadar. Ele apaixonou-se por ela. O patinho tinha vergonha dele mesmo e curvou a cabeça. Quando baixou a cabeça, viu o seu reflexo na água e ficou espantado. Ele já não era feio. Tinha-se tornado num belo e jovem cisne. Finalmente apercebeu-se porque era tão diferente dos seus irmãos. Afinal, ele era um cisne e eles eram patos. Casou com a bela cisne, pela qual se tinha apaixonado. E viveram felizes para sempre.